Oi pessoal, hoje eu vim gravar a música No Secreto, da Lumeu Pide. Espero que Deus toque no coração de cada um de vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe o like de vocês, compartilhe com os amigos, deixe o comentário de vocês. Bora lá! Me convidas outra vez No Secreto, tu me achas Tu me cobres com graça No Secreto, tu me vês Me convidas outra vez Não há melhor lugar que aqui A solte o meu pai Não há melhor lugar Eu sigo a ti por onde vais E eu te conto o meu dia Me conta segredo Somente contigo eu perco o medo Me lança em teu colo Segurei tuas mãos E aqui eu escuto teu coração Não há melhor lugar Que aqui a solte o meu pai Não há melhor lugar Eu sigo a ti por onde vai E não há melhor lugar Que aqui a solte o meu pai Não há melhor lugar Eu sigo a ti por onde vai Eu sigo a ti por onde vai E não há melhor lugar Eu sigo a ti por onde vai E não há melhor lugar